Amor 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 Eu agi sem pensar Juro por Deus não tive a intenção De te magoar, amor Eu sei que errei feio Mas infelizmente sou mais tarde o arrependimento veio Amor Te causei muito sofrimento Mantei toda a confiança que tinhas em mim Amor, eu sei que eu não posso exigir Mas eu ordeno por favor, não vai embora Amor Se você partir Juro com Deus não vou aguentar Juro com Deus não vou aguentar Amor Amor, se você partir Não vou aguentar Não vou aguentar Não vou aguentar Me dá um castigo Me xinga, me bate mulher, mas não vai embora Se tu briga comigo Me dá um castigo Faz o que você quiser, mas não vai embora Amor Amor Se saís por essa porta A minha banga vai acabar Vou ficar fosco no mercado Oh, se saís por essa porta A minha banga vai acabar Vou ficar fosco no mercado Oh, eu sei que errei feio Mas infelizmente sou mais tarde o arrependimento veio E tu briga comigo Me dá um castigo Faz o que você quiser, mas não vai embora E tu briga comigo Me dá um castigo Me xinga, me bate mulher, mas não vai embora Oh, o meu dinheiro sem ti não é nada Mulher Oh, a minha casa sem ti não é nada Oh, os meus carros sem ti não são nada Oh, não são nada Não são nada Mulher Oh, o que você quiser Transcrição e Legendas Pedro Negri Os meus carros sem ti não são nada Não é nada, não é nada